Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu passei no shopping e aproveitei pra renovar o meu material escolar 2018 E eu tô aqui na loja que eu mais amo, papelaria Papelaria? É, todo mundo pode ver uma papelaria Eu amo papelaria E comenta aí se você também gosta de papelaria, eu fico doida e quero comprar tudo, não é verdade mãe? É, e eu também fico doida porque é muita coisa pra comprar Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade, porque tá super legal Então bora lá Galerinha, eu já até peguei a minha Ceixinha Ceixinha, acho que eu vou precisar de duas de tanta coisa que eu vou comprar Deixa de ser louca É do meio do ano, você tem tudo Você vai comprar algumas coisinhas só Tá bom? Vamos ver se a gente acha alguma novidade Bora Ah mãe, eu quero muito com a luz Olha a caneta É uma caneta É a caneta normal Não, ela roda aqui, ó, é de rodar Ah, que bonitinho Diferente Sim, é dos mínimos Toda vez que eu erro de caneta, porque a gente pode escrever em história de caneta E aí minha vó me deu umas canetas muito lindas, que a ponta é muito macia, é muito boa de escrever Aí, aí, aí Ela não é caneta que apaga, então Eu acho que é aqui Eu acho que isso aqui eu vou precisar O que você vai precisar? Isso aqui, corretivo Corretivo? Porque o meu é sem fita Olha aqui, não, olha isso Mini corretivo Meu Deus, que coisinha fofa Tão miudinho, né? É, tão miudinho Mas você lembra que a senhorita comprou assim fita Cola Uma cola E não deu certo? Eu estrague Nossa, mas isso aqui eu vou deixar cair tanto É, você deu um pincelzinho pra você passar Essa é da minha época Ah, a perfeição Agora é assim, fitinha, né? Um pequenininho, um bonitinho, né? É É novo, ó É novidade É novidade Não sei se tinha no começo do ano Sim, acho que não Vamos levar? Vamos Tá, vou levar esse e esses dois aqui Porque o pequenininho deve ser tão pequenininho que vai acabar Dois? É Vou levar primeiro o pequenininho É melhor, um só, não tem necessidade de dois Vou levar primeiro o pequenininho Porque só a história que eu posso escrever de caneta Ah, então Então Ah, então eu vou fazer o cabeçário Fazer o quê? Fazer o quê? O cabeçário Ah Escrever a mão da minha escola e tal Mas o quê? Olha que caneta linda Dourada, prata Dourada, prata Dourada, prata Ai, que lindo esses canetas aqui Prata e dourada É, dourada e dourada É uma azul e uma preta A gente já copia de caneta Só que lá na frente tem mais Ai, que tão lindo Olha que tão lindo É tipo neon Eu queria saber se tem neon Depois a gente pergunta Por favor, alguém observa isso Eu quero esse kit Eu quero esse kit Olha gente Deixa eu mostrar aqui Esse kit aqui Que vem todas Todas Ah, tá Isso aqui Ela fez eu comprar um monte Desse aqui e não usa Ou esse aqui Ou esse que vem Não sei quantos Olha, você fica só namorando aí Porque ele vai ficar aí, tá Não vai lá pra casa não Não chora, minha princesa Vem aqui Pro lado de cá Duda Olha, tem likipape assim também Ó, corretivo Eu sei Só que eu já tentei usar Não gostou não? Eu não consegui Eu não consegui nem sair o negócio Olha que bonitinho É É um estoio Mas você tem muitos Seus lápis de cor tem muitos Olha que lindo, Duda O quê? Isso aqui é um espetáculo Você me mostrou isso, mãe? Muito obrigada Ah, ah, ah Pode tirar um daqui Eduarda, volta aqui Eduarda Nada disso Gente, eu não vou levar É muito lindo E ele escreve em papel preto, ó Em preto dá muito mais efeito Esse papel Esse aqui Lindo, Faber Cachau Se você quiser me mandar esses lápis Eu tô aceitando, tá? Fica a dica Fica a dica Fica a dica Que eu amo os lápis, né, mãe? Todos os meus lápis Ai Todos os meus lápis são na Faber Cachau Os meus lápis Olha, tem colorido também De pintar daquele de bolinha Que você gosta Ah, eu amo lápis de bolinha Tá vendo? Porque ele não escorrega A mão da Duda soa Gente, a sua mão fica suando Porque no meio Tipo, quando tem cópia de português Ou qualquer coisa assim Que tem que copiar Aí minha mão, como eu copio muito rápido Não é que tem que copiar muito rápido Aí minha mão começa a suar Aí o lápis fica escorregando Aí não... Ó, aqui, ó Pera aí Pega um assim Aí fica assim, ó Lápis normal assim Ó, fica assim Já o de bolinha não escorrega É muito bom Minha mãe comprou 14 De bolinha, sem querer Ai, azul claro com azul escuro Nossa, que diferente Não, mãe É azul claro com verde água Verde água? Ah, posso levar Mas lápis de cor estão muito pequenos Não, Duda Seu lápis de cor estão enormes Não, Eduarda Seu lápis de cor está normal Eduarda, tira dessa cesta Por favor Seu lápis de cor está normal Lápis de cor é uma coisa Que você não vai levar Porque você tem muito Você acabou de fazer o vídeo Seu material de cor E você vê que você está cheio Você tem um desse aqui, ó De aquarela Cheio na escola Que até hoje você não usou Eu sei Então Só que os meus lápis estão pequenos Não, Eduarda Lápis de cor não Passa, passa, passa Galerinha, isso é muito legal Não sei se vocês já viram Mas isso serve muito pra mim Porque, ó Abre igual um arco-íris E a tampa fica presa Então, ó Você tira Pintou Guardou Isso é muito bom pra mim Porque eu sempre perco Tampa de canetinha Não é, meu? É Aí eu pego uma outra tampa De uma canetinha Que está falhada Pra eu poder usar Hum O lapis Olha que fofa da Minnie Mas eu acho que eu vou querer Essa aqui Eu queria daquelas Que são aqui, ó Apertar no meio Porque é muito melhor pra mim Ah, tem Destrói a loja, Eduarda Não façam isso, gente Ó, mas tem essa aqui Essa que você quer? Não era exatamente Porque eu queria uma... Tem outros modelos Vê se você gosta de outro modelo Então eu vou deixar aqui Depois eu boto no fim Ó, eu tenho uma dessa É muito boa Essa Muito mesmo Se vocês quiserem comprar uma lapiseira, gente É muito boa aquela Nossa, eu machuquei Você machucou? Tardendo Mas tudo bem Machucadinho A gente não liga Verde água Eu quero Você já teve uma sim Verde água Eu quero Mãe Mãe, por favor Ai Mãe Obrigada Gente, ó É 07 Ano passado Eu comprei uma lapiseira dessa Só que era 05 Então eu escrevi a ponta quebrada Ai eu acho melhor de 07 Então eu vou levar uma dessa E bom que aqui você roda A borrachinha Só Vai saindo Isso é muito bom Agora Lápis não precisa Eu comprei uma caixa desse lápis aqui pra duas Gente, eu amo esse lápis Sério É Eu acho que são um dos melhores Porque o melhor é de bolinha Esse também é muito bom Por favor, mãe Você gosta porque você é enfeitadinha, né? Não é Porque a escrita é muito boa Sério, mãe A escrita é muito boa E os perolados Que bonitinhos Onde? Esses assim Ah Ó Vou pegar aqui pra mostrar Que bonitinho, olha Cadê, deixa eu ver Ó, só que eu gosto Ó Esses são os perolados E esses são os decorados Só que eu gosto muito desse Porque Gente, não é porque é decorado nem nada Porque a escrita É a minha mãe já comprou um pra mim Só que a escrita é muito boa Eu gosto muito desses lápis Tá, Duque Epa Mas o que você tá precisando? Apontador Acho que é do outro lado Apontador e borracha Eu acho que é tratado Quase que eu bato de novo Aqui é o que? Aqui Apontador e borracha Aqui Eu penso Já temos na mão É Apontador e borracha Mas Dois em um Também tem esse apontador aqui Se você quiser Mas ele não é borracha Só apontador Sim Aquele outro é apontador e borracha Junto É dois em um É Eu acho melhor esse, né É porque é dois em um Vamos ver se tem algum outro Ahm, desse que eu tive ano passado Quebrou? Oi? Quebrou? É, quebrou Eu acho que De globinho você tem Então por que que você quer comprar uma ponta doce de globinho você tem? Eu posso comprar uma borracha? Que? Uma borracha Posso Ah é, eu esqueci de botar um de globinho Posso comprar uma borracha? Porque Às vezes eu perco a minha borracha Posso Eu quero Aquelas Qual? Hum, bom Só tem verde Que é a única boa Ela é muito boa Eu já usei Essa é verde? Essa Eu já tive E é muito boa Gente, eu já comprei essa borracha E ela é muito boa Só que Eu comprei ano passado E tinha rosa Só que Esse Eu acho que só tem verde Então vai verdinha mesmo Porque essa borracha é muito boa Eu comprei Essa aqui Só que Infelizmente Ah Ela é um pouquinho dura Então Deu certo Não apaga direito Não apaga E quando ela fica suja Ela volta Tipo Ela não apaga não Ela volta a sujeira E fica sujo Aí eu vou levar Essa aqui Pode ser Olha mãe Ai, eu já te pedi Desse estou Ele é assim Aí você abre Aí ele tem Várias Você entra na papelaria Que é tudo Pede tudo Para sua mãe A Duda é Filha E o que que você precisa mais Bom Olha A minha régua O ruim da minha régua Gente É que ela é 30 centímetros Mas essa aí também é 30 centímetros E não cabe no meu estojo Não, não cabe na sua mochila Não, é no seu estojo Não, é no meu estojo Eu precisaria de uma de 15 centímetros Mas essas réguas aqui Você comprou e não gostou, né? Essas moles Essas moles Ficou toda torta Eu, eu Deixava assim dentro do meu estojo Ó Ela ficava Ai, ai, tava chegando Não, fiz assim A de 15 Só tem assim branquinha Duda Hum Ah, pode ser de 15 Um branquinho assim Porque eu preciso Porque quando a gente pede Leve um dia de matemática Só que como a tia já tava passando Ela tava fazendo correção Eu não podia sair lá na mochila Pra voltar E atrapalhar a aula Aí Aí eu tentei medir com o lápis Alguma coisa assim Mas posso levar, mãe? É, só tem essa transparente Vai essa mesmo Então vai transparente Tem mais alguma coisa, hein? Eu queria ver estabilo Estabilo você já viu Chega de estabilo Pelo amor de Deus Galerinha, eu vou mostrar O que eu comprei Foi pouca coisa Porque eu já tenho Bastante coisa lá em casa Então, ó A régua de 15 centímetros Que eu super tava precisando Essa é uma coisa Que eu muito preciso Borracha É Corrediva em fita Pequenininho Tomara que funcione Porque a cola em fita Não funcionou Teve que jogar fora A gente jogou fora Porque quebrei Esses lápis Super maravilhosos Lindos e fofos Que a escrita é muito boa Hum E Uma lapiseira Já vem com ponto, hein? É Já vem com ponto Isso é bom Porque eu ainda não preciso Você comprar Então foi isso, galerinha Então, galerinha Esse foi o vídeo Pra muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah Também não se esqueçam De me seguir nas redes sociais Ficam no início do vídeo Na caixa da descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que me assistem Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau